Alô, alô, amigas e amigos, a mil por hora estamos chegando com o TBT dessa quinta-feira, trazendo sempre recordações da história do automobilismo e também da motovelocidade em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. E essa recordação é bem bacana, fala de uma equipe que originou uma das atuais do plantel da Fórmula 1. Eu falo da Jordan, que começou nos anos 1990 e originou a Aston Martin, já foi Jordan, já foi Midland, Spiker, Force India, Racing Point e agora é a Aston Martin na sua quinta versão. É a sexta gênese dessa equipe que começou na Fórmula 1 nos anos 1990 com o nome do seu fundador, Eddie Jordan, que nasceu em 48 na Irlanda. Não foi um grande piloto, todo mundo sabe que o Eddie Jordan foi um piloto de resultados bem medianos na Fórmula 3 e na Fórmula 2, mas com um tirocínio comercial fora do normal. Jordan foi piloto malboro na Fórmula 3 inglesa. E em 1981, com 33 anos de idade, ele já era dono de equipe nas categorias menores, principalmente na Fórmula 3. A Jordan, inclusive, foi rival da West Surrey no famoso campeonato Ayrton Senna versus Martin Brandl. Martin Brandl era piloto da Jordan e depois a equipe se revezou entre Fórmula 3 e Fórmula 3000 até chegar à Fórmula 1 com um projeto bancado pelo próprio Eddie Jordan, correndo todos os riscos de a operação não dar certo num primeiro momento. Ele recrutou o engenheiro Gary Anderson, que trabalhava na equipe Bromley de Fórmula 3000 com o Roberto Pupo Moreno em 1988 e deu ao Anderson a incumbência de fazer o primeiro carro da Jordan, que mudaria a sua razão social de Eddie Jordan Racing para Jordan Grand Prix com vistas à passagem à Fórmula 1. O anúncio oficial do lançamento da nova equipe foi feito por ocasião do GP da Itália em Monza e quando a apresentação oficial do time foi feita na Inglaterra no início de 91, só havia 12 jornalistas presentes ao evento. 12. Então era um desafio muito grande para uma equipe que tinha relativo sucesso na Fórmula 13 e na Fórmula 3000 começar do zero. Essa equipe, inclusive, a Jordan, no seu tempo de Fórmula 13 e Fórmula 3000, revelou o Jody Rabbit e o Jalezi, que logo no ano que foi campeão da Fórmula 3000, já estava na Fórmula 1 pela Tyrrell. Numa manobra de bastidores entre a Camel e o próprio Jordan para colocar o Alesi na Fórmula 1 e o Ken Tyrrell precisando de dinheiro mais do que nunca, uma equipe que estava às voltas com grandes problemas financeiros, aceitou. A Jordan lançou seu carro todo em preto e com o codinome 911. As equipes normalmente usam codinomes para identificar seus carros, né? O C da Sauber é de Christine, que é a esposa do fundador Peter Sauber. O JS da extinta LG é de George Schleser. O BT da Brabham, por exemplo, era de Brabham e Tauranac. Hoje, por exemplo, você tem o AMR da Aston Martin, Aston Martin Racing, e o A de Alpine para identificar os carros. Fora o W, que é uma instituição da Mercedes, RB de Red Bull, a Ferrari muda a sigla com o sabor do vento e a McLaren trocou o MP4, que identificava muito o tempo de Project 4, como MCL, que não deixa de ser McLaren, logicamente. Vamos em frente. A Jordan apresentou seu carro com o Joe Watson fazendo o Shakedown com o codinome 911. E isso começou a gerar um certo desconforto na Alemanha. Não foi nem no mundo da Fórmula 1, mas sim em Stuttgart. Um artigo escrito por Gerhard Jabi Kronbach perguntava por que que essa equipe está incomodando tanto? É porque a Porsche, numa clara violação de direitos, disse a marca alemã, reivindicava para si que 911 era só o projeto dela e nenhum outro carro de competição, nenhum outro modelo poderia usar a sigla 911. Pois é, é de Jordan se viu entre a cruz e a caldeirinha para resolver um problema que parecia impossível de resolver, mas 25 libras, hoje equivalente a uns 200 reais, bastaram para que o problema fosse resolvido. Ele tinha um braço direito, é de Jordan, chamado Bosco Queen, que foi uma das figuras mais importantes da fundação da Jordan Grand Prix na Fórmula 1. E ele mandou o Bosco Queen resolver o problema com 25 libras. O que o Bosco fez? Comprou adesivos e transformou o codinome do carro em Jordan 191. O que era o 911 da Preseason, do Shakedown e antes também de que a equipe anunciasse os seus patrocinadores, virou 191. Mas Eddie Jordan mandou avisar também na Alemanha que a mudança da sigla do carro tinha o seu preço. E aí vocês imaginem só o que acabou acontecendo. Um dia, nas oficinas da fábrica em Silverstone, próximo ao circuito britânico de Fórmula 1, aparece um caminhão de entrega e um entregador, logicamente, um courier, um responsável pelo frete, com uma prancheta, uma papeleta e de repente desce um carro de dentro do contêiner. Era um Porsche. E claro, o Bosco Queen falou, que diabo que é isso? Aí o cara falou, ó, assina que é entrega pro seu Eddie. Eddie Jordan ganhou um Porsche da fábrica. Esse foi o preço pago pra que ele mudasse a sigla do Jordan 911 pra Jordan 191. Mas o tirocínio comercial do Jordan, do qual eu falei no começo desse vídeo, não foi assim dos maiores para o primeiro ano da equipe. Ele praticou dumping. Vendeu espaços publicitários por um preço muito menor que o preço de tabela. E aí é como ele falava, o Jordan 191 é lindo, mas não paga as contas. E olha que ele tinha patrocínio da Pepsi, da Seven Up, da Fujifilm. Foi um carro realmente muito bonito. Aliás, destacar que foi um projeto maravilhoso do Gary Anderson, que trouxe os extratores traseiros formados parecendo um batimóvel. E também com uma asa dianteira bem singular. Foi um dos mais belos carros da Fórmula 1 do ano de 1991, se não o mais bonito daquele campeonato. Uma equipe que causou furor no seu ano de estreia e que seria a gênese de tantas outras na Fórmula 1. Pois é, é de Jordan para mudar. De Jordan 911 para Jordan 191 teve seu preço. E que preço alto, hein? Quem não gostaria de ter um Porsche na garagem, só assim, mudando o nome de um carro de corrida, hein? É isso aí, gente. Esse foi mais um TBT do canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. E eu convido vocês a comprarem no site da Gulliver Editora o meu mais novo lançamento Quase Heróis, que conta as histórias e a história de 31 pilotos que não foram campeões mundiais da Fórmula 1. Adquira o seu direto do site da Gulliver Editora. Está em pré-venda até o próximo dia 5 de dezembro. E vocês garantem os seus exemplares dedicados, autografados que... Vamos lá, vamos fazer calo nessa mão aqui para a gente autografar livros, livros e mais livros. Adoro! Já dizia o Vantui, da Uníngua da Tijuca, o intérprete de São Berredo do Carnaval aqui do Rio de Janeiro. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus